E aí gente, tudo belezinha? Eu resolvo agora com vocês essa questão da prova do Enem 2021 que fala sobre código genético. Então está relacionada aquela parte da biologia molecular, ácidos nucleicos, engenharia genética e paradas semelhantes. Vamos dar uma olhada na questão? A sequência de nucleotidas do RNA mensageiro presente em um gene de um fungo constituída de sete códons está escrita a seguir. Olha moçada, todo mundo tem que lembrar que o DNA é a molécula que funciona como uma espécie de livro de receitas de como produzir a gente. Tudo o que você faz está escrito no seu DNA. O DNA é formado por duas cadeias de nucleotidas e as duas cadeias são ligadas por pontes de hidrogênio entre adenina e timina, entre timina e adenina, entre guanina e citosina, entre citosina e guanina. Lembrando que o DNA é o livro de receitas inteiro e cada receita, cada capítulo do livro de receitas pode ser chamado pelo nome de gene. Gene é um pedaço de DNA, é um trecho de DNA que tem a informação para produzir uma molécula de RNA. Então o DNA é o livro de receitas inteiro, cada receita, cada capítulo é um gene. O gene pode ser transcrito, transcrição, em uma molécula de RNA, principal dos tipos de RNA, o RNA mensageiro. Lembrando que para produzir o RNA, a gente sempre vai colocar as bases nitrogenadas complementares. Timina pareia com adenina, adenina pareia com timina, mas não tem timina no RNA. No RNA é uracila. Então adenina pareia com uracila, citosina pareia com guanina. E uma vez que o RNA mensageiro é produzido, ele é enviado para uma organela chamada de ribossomo, onde vai haver a tradução. O RNA mensageiro é traduzido em um peptídeo, em uma proteína, em uma sequência de aminoácidos. É nessa hora que entra em ação o famosíssimo código genético. Um código é uma relação e nesse caso, gente, o código genético, ele é a relação entre as bases nitrogenadas que formam os ácidos nucleicos, entre as bases nitrogenadas no DNA e no RNA e os aminoácidos na proteína. Estou abreviando aminoácidos pela sigla AA. O que é que o código genético coloca para a gente, cada três bases nitrogenadas no RNA mensageiro equivale a uma unidade chamada de códon e cada códon define um aminoácido na proteína que vai ser produzida. Quer dizer então que código genético cada três bases no RNA mensageiro é um códon, cada códon é um aminoácido. Quer dizer que eu sempre vou ler o RNA mensageiro de três em três. A, A, A é uma trinca, é um códon. E aí define um aminoácido. Tem uma tabelinha lá do código genético que você consegue ver qual é o aminoácido. Não me interessa hoje, eu vou chamar de aminoácido X. U, U, U outra trinca, outro códon, outro aminoácido. Vou chamar de aminoácido Y. G, 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 outra trinca, outro códon, outro aminoácido. Vou chamar de aminoácido Z. E com isso, a proteína X, Y, Z, ela vai se formando. Eu lembro ainda, moçada, para vocês que o código genético, ele tem 64 códonos. 64 trincas dos 64 códonos. 61 códonos codificam os 20 tipos de aminoácidos que podem aparecer nas proteínas. Então, eu lembro que tem 20 tipos de aminoácidos que podem aparecer nas proteínas. 61 códonos codificam eles. 3 códonos, entretanto, não codificam nenhum aminoácido. Esses 3 códonos que não codificam aminoácidos são chamados de códonos de terminação. E eles significam ponto final. Eles são um código para que o ribossomo termine a síntese proteica. Quando chega em um dos 3, a síntese proteica termina. O AA o AG e o GA. Ninguém tem que saber isso decorado por Enem. Se o Enem quiser, ele vai colocar para você quem são os códons de terminação. Aliás, como essa questão colocou para a gente. Pode notar que a gente tem AUG, primeiro códon, primeiro aminoácido. UU, segundo códon, segundo aminoácido. GU, terceiro códon, terceiro aminoácido. CAA, quatro códon, quarto aminoácido. UGU, quinto códon, quinto aminoácido. AGU, sexto códon, sexto aminoácido. U-A-G, quer dizer, final. Você não precisava saber isso de có, porque ele diz, pesquisadores, submeter a sequência a mutações independentes. Sabe que os códons U-A-G e U-A-A são terminais, ou seja, indicam a terminação da tradução. Gente, a questão disse isso. Quando você chegar em U-A-G ou em U-A-A, quer dizer, fim, que quer dizer que originalmente a proteína, o peptídeo, apresenta seis aminoácidos. O que é que a questão está pedindo da gente qual mutação vai produzir a menor das proteínas. Aí moçada, não tem pra onde correr, eu vou ter que analisar de item por item aqui nesse caso pra poder ver qual a mutação que vai resultar na menor das proteínas aí nesse caso. Beleza? Analisando. Item A, deleção da guanina no códon 3. O nome delete vem no inglês apagar, deletar quer dizer apagar, então ele está mandando apagar no códon 3 a guanina. Vamos lá moçada, fazer aqui então a tradução AUG aminoácido 1 UU aminoácido 2 Bom, como eu apaguei a guanina eu vou ler assim agora UU C é o aminoácido 3 AAU é o aminoácido 4 GUA é o aminoácido 5 GUU é o aminoácido 6 e termina em AG teoricamente o número de aminoácidos ele foi mantido o mesmo os mesmos 6 aminoácidos o que quer dizer como ele quer a menor proteína com certeza já não vai ser esse que esse aqui é igual ao original sabe por que eu disse teoricamente vai ter os mesmos números de aminoácidos 6? porque gente não teve códon de terminação então se não chegou em UAG em UA ou em algum outro códon de terminação se parou só em AG o ribossomo não entende como sendo o fim da síntese proteica dá uma espécie de bug no ribossomo e ele não sabe o que fazer então ele não termina a síntese proteica não libera uma proteína formada ao pé da letra na situação da letra A você nem vai formar uma proteína não tem um códon de terminação terminou em AG somente só que o ribossomo não reconhece isso não reconhece como um códon de terminação como eu disse meio que dá uma bugada no ribossomo e a proteína nem vai ser produzida no item B substituição de C por U no códon 4 peraí vamos dar uma limpeza aqui no nosso esquema para fazer o que a questão ela está pedindo ela está pedindo para no códon 4 substituir C por U vamos lá AUG primeiro aminoácido UU segundo aminoácido GU terceiro aminoácido UAA hora moçada o AA é um dos códon de terminação então fim o que quer dizer que nesse caso a proteína só vai ter 3 aminoácidos bom eu não sei se é a menor eu vou ter que analisar como eu falei todos os itens aí pra gente dando a limpeza aqui na brincadeira a gente dá uma olhada lá no item C substituição de guanina por citosina no códon 6 no códon 6 a gente vai substituir guanina passa a ser citosina AUG primeiro aminoácido UU segundo GU terceiro CA quarto o GU quinto AGU mudou pra ACU AGU ACU mudou o tipo de aminoácido mas continua sendo o mesmo número de aminoácidos o AG fim notem moçada que continua com os mesmos 6 aminoácidos aqui na jogada a mesma quantidade de aminoácidos que eu tinha originalmente de modo que o item C também não pode ser a resposta né como ele quer a mutação que produz a menor proteína essa aí manteve o número de aminoácidos exatamente igual limpando aqui pra analisar a próxima situação e vamos nós para o item D aqui na parada substituição de A por G no códon 7 então ele mandou pegar o códon 7 substituir A por G aqui na conversa AUG primeiro o U segundo GU terceiro CA quarto o GU quinto AGU sexto originalmente o AG era códon de terminação o GG não é mais códon de terminação o que quer dizer que teoricamente você leria um outro aminoácido né 7 aminoácidos ou seja mais do que a gente tinha no original e ele quer menos também não pode ser a letra D como eu falei teoricamente seriam 7 aminoácidos né na prática como não tem códon de terminação dá uma bugada lá no ribossomo e o ribossomo não termina a sintese proteica ele interrompe e não termina fica lá a proteína semi-produzida ligada ao ribossomo e ele não consegue finalizar né o ribossomo ele é bem rígido ele só termina a proteína libera ela se chegar num códon de terminação como não chegou num códon de terminação a proteína continua ligada ao ribossomo ele não libera a proteína nem chega a fazer a proteína ao pé da letra aquela bugada que eu falei no ribossomo limpando novamente pra poder analisar o último dos itens aqui na jogada então ele coloca pra gente ele coloca pra gente no item E deleção dos dois primeiros nucleotídeos do códon de número 5 no códon 5 ele mandou deletar apagar os dois primeiros nucleotídeos AUG primeiro aminoácido UU segundo aminoácido GU terceiro CA quarto aminoácido como eu apaguei dois nucleotídeos eu vou ler agora UAG E fofinhos o AG é um códon de terminação que quer dizer que na letra E você vai ter quatro aminoácidos aí na jogada e quatro aminoácidos não é menos que três então como ele quer o menor deles não vai ser a letra E vai ser a letra B de bola onde a mutação faz com que a proteína no peptídeo passe a ter somente três aminoácidos valeu demais e até a próxima Música 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 Música